Fora! Alonga! Força! Bora Mário! Bora! Bora Mário! Força! Vamos galera! Vai Urca! Vai Urca! Pede esse rimo na água! Pede esse rimo na água! Pede esse rimo na água! Vai Urca! Vai Urca! Vai Urca! Vai Urca! Vai Urca! Vai Urca! A Lilia tá lá! A GoPro dela na... Na bunda! Nossa! Tchau! 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 Tchau!